Ministros do Superior Tribunal de Justiça reafirmam o entendimento de que pensão alimentícia devida a ex-cônjuges deve ser fixada por prazo determinado. A decisão foi tomada num caso de Minas Gerais em que foi determinado o fim da obrigação alimentar anteriormente assumida pelo ex-marido após a separação da esposa que trabalhava como cirurgiã dentista. A relatora do caso aqui no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que conforme entendimento já definido pela terceira turma, a fixação de alimentos para ex-cônjuges tem como regra o estabelecimento de prazo determinado, salvo em casos excepcionais como incapacidade física para o trabalho, tendo o prazo objetivo de permitir ao cônjuge que recebe a pensão acesso a condições econômicas similares às anteriores.